Corredor lotado, dentro da sala de doação, as maquininhas não param. A doação de sangue é importante. Todos os dias, vidas são salvas com este gesto. E não demora nada. Em alusão ao dia 14 deste mês, em que se comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue, está sendo lançada a campanha Júnior Vermelho. A mobilização pretende conscientizar e atingir cada vez mais pessoas. Nas datas festivas, geralmente as pessoas acabam voltando um pouco a atenção para as festas e acabam deixando de doar. Então a nossa intenção é manter o estoque seguro. E aí com as festas, às vezes tem alguns acontecimentos que às vezes há essa necessidade de doação. Em média, são 70 bolsas de sangue coletadas todos os dias. Por mês, são aproximadamente 1.400 bolsas de sangue. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que há 1,8% de doadores no país. Para manter os estoques regulares de bolsas de sangue, é necessário que cerca de 1,5% a 3% da população doe regularmente. E quem doa pela primeira vez, como é o caso do Jefferson, já está pensando na próxima doação. Foi para ter doado mais vezes, né? O motivo da doação? É para uma amiga que está precisando. A doação de sangue é vital em várias situações da vida humana, tanto em intervenções programadas, quanto em momentos de emergência e urgência, como desastres naturais e acidentes. E quem doa sangue regularmente, sabe dos benefícios que este gesto traz. Além de contribuir com a sociedade, você está salvando vidas também, porque nessa época agora tem muita falta de doador, mas eu sou doador sempre.